O mais importante é defender o Benfica. Ser Benfica é algo excepcional, porque sente-se aqui uma coisa tão intrínseca. O Benfica é uma forma de viver e eu, sendo Benficaista ferranho, poder ajudar o meu clube a estas conquistas é algo que me deixou extremamente orgulhoso. E aí E aí E aí E aí E aí António, vamos começar? Vamos. No dia 1 de novembro de 2019, tu assinaste o primeiro contrato pelo Sport League do Abenfica. Fazendo assim uma pequena retrospectiva, o que é que recordas desse dia? Eu recordo que foi um dia muito importante para mim, vincular-me ao Abenfica num contrato de longa duração e ter o conforto de saber que o Abenfica aposta em mim e que acreditava muito em mim, foi sem dúvida um passo em frente aqui no Abenfica. Já a 28 de novembro de 2021, ou seja, praticamente dois anos depois, renovas o contrato e dizes que este era o melhor presente que o Abenfica te podia dar. Com o vínculo agora até 2027 e a presença na equipa principal, isto tudo já superou esse presente? Sim, sem dúvida que o Abenfica vai-me surpreender cada vez mais e aquilo que eu estou a viver no Abenfica é algo que para mim não cabe dentro de mim e estou super feliz por aquilo que estou a viver no Abenfica e espero continuar assim e conquistar muitas coisas com os adeptos. António, és campeão europeu. Já conseguiste encontrar as palavras certas para descrever o que conquistaste no ano passado com a Youth League e o campeonato nacional de júniores? Aquilo que conquistámos sem dúvida foi muito importante e também foi uma catapulta para chegar à equipa A porque sem dúvida que se eu não tivesse tido a Youth League que tive e o campeonato de júniores que tive provavelmente não estaria aqui hoje e tenho que agradecer aos meus colegas e a toda a gente que contribuiu para aquele título porque foi sem dúvida um título muito importante para o Abenfica. E agora vamos a mais datas? Sim. No dia 27 de agosto foste do sonho à realidade e estreaste no estádio do Bessa. O que é que tu pensaste quando viste o teu nome no onze inicial? O Mister chamou-me e disse-me que eu ia jogar titular e eu estava à espera de poder ser também um dos eleitos porque na altura não sabia quem ia jogar, mas eu, estando o Nico de fora, percebi que podia ser também a minha oportunidade e eu estava ansioso para saber se ia jogar ou não e quando o Mister me disse que foi uma explosão de alegria acabei para ligar logo aos meus pais a seguir e fui muito tranquilo para o jogo e sabia que tinha tudo para correr bem porque eu trabalhei estes anos todos para estar na equipada do Benfica e só podia correr bem. Mas nesse momento o que é que disseste aos teus pais quando ligaste? Disse-lhes que ia jogar titular e eles ficaram super felizes e orgulhosos de mim, vi-os no estádio e depois no final do jogo também disseram que eles se emocionaram muito e é algo que me deixa muito orgulhoso. Mas o que é que eles disseram em concreto? Eles disseram para estar tranquilo, para fazer aquilo que eu sei, porque o que me levou à estreia foi sem dúvida a qualidade que eu metia nos jogos e para fazer o que fazia na formação e ser igual a mim mesmo. Este é mesmo um ano de estreias, tanto que agora no dia 6 de Setembro também vai ser um dia que vai ficar marcado porque estreaste duplamente, ou seja, na Liga dos Campeões e no Estádio da Luz. Vamos agora regressar um pouco a esse momento, ou seja, estás no Estádio da Luz, estás no Relvado, estão todos alinhados, estás a ouvir o hino da Champions, o que é que estás a pensar? Eu quando entro para o jogo sou um jogador muito tranquilo, sem dúvida que ouvir o hino no Estádio da Luz é algo que me deixa muito orgulhoso, mas tentei deixar de par tudo aquilo que era extra jogo e ficar no jogo e acabou por correr bem, que acabámos por ganhar o jogo do Iger e foi uma exibição muito boa da equipa. Agora, neste jogo, frente à Juventus, houve um promenor teu que não passou despercebido a ninguém. Aliás, o momento em que tu apontas o dedo ao Leonardo Bonucci, o capitão da equipa italiana, esse momento viralizou por completo nas redes sociais. O primeiro pensamento é defender a equipa, não importa contra quem. Sim, toda a gente sabe do historial que o Bonucci tem no futebol europeu, mas dentro de campo não se liga a nomes e o mais importante é defender o Benfica e foi isso que eu tentei fazer. Desde as últimas semanas têm dito que em campo não parece um jogador que só tem 18 anos e inclusive o Mr. Schmidt também partilha um pouco da mesma opinião. Também sentes que tens muita maturidade? O que eu sinto é que eu para ir trabalhar da melhor maneira possível tenho que ir o mais calmo possível para as coisas me correrem bem e eu entro nos jogos super tranquilo porque sei que estando a jogar no Benfica é porque tenho qualidade e tendo qualidade tem tudo para correr bem dentro de campo e também com colegas excepcionais como eu tenho as coisas acabam sempre por correr bem. Sei que um dia vou errar e que não vou estar sempre perfeito mas também tenho o chip ligado para quando isso acontecer para dar sempre a volta por cima. Outro momento importante desse jogo foi quando o Benfica sofreu aquele golo aos 4 minutos, foste direita à baliza, agarraste a bola e foste levá-la até ao círculo central. Porquê? Porque o golo acaba por ser uma consequência e pegando na bola e metendo a bola no círculo central é um movimento e é algo que a equipa olhando olha para mim e diz este menudo já está a pensar no próximo e é isso que a equipa tem que pensar porque o golo já foi e nós temos que pensar no que vai acontecer a seguir e acabámos depois por fazer um empate na primeira parte e o segundo golo na segunda. E sempre acreditaste em ti? Sempre acreditaste nas tuas capacidades? Ou seja, sempre acreditaste que ias chegar até aqui? Sim, eu sempre tive esse feeling desde pequeno que eu ia ser jogador de futebol e as coisas aconteceram naturalmente, claro, com a ajuda do Benfica, mas o mais importante é que hoje estou aqui e estou a viver um grande momento. Mas tens noção que ainda tens muito para aprender? Ou seja, isto ainda é só o começo, é só o início? Sim, ainda tenho muito que aprender, mas isto também é o bom do futebol, há sempre algo para aprender e estou aqui aberto a qualquer tipo de ajuda que posso até por parte dos Misters ou qualquer outra pessoa da estrutura do Benfica, porque eu crescendo estou a ajudar o Benfica e isso é o mais importante. É a tua sétima época no clube. Para ti, o que é que é ser Benfica? Ser Benfica é algo que é excepcional, porque sente-se aqui uma coisa tão intrínseca por sentir Benfica que é algo que me deixa muito orgulhoso e eu sendo Benficaista Ferranho poder ajudar o meu clube a estas conquistas é algo que sem dúvida nunca pensei que ia conseguir, mas que me deixa extremamente orgulhoso. António, agora vamos descomprimir aqui um pouco, vamos aqui dar uma pausa na entrevista, vamos a um jogo. Sim. Eu vou fazer 10 perguntas, só tens de responder o mais rápido possível. Vamos jogar ao de 2 minutos à Benfica? Pode ser, tranquilo. Jogador favorito de infância? O Jonas. Como é que seria partilhar o campo com ele? Incrível. Comida favorita? Bacalhau a braço. Maior qualidade? Tranquilo. Maior defeito? Teimoso. Um famoso que gostasses de conhecer? O Ronaldo. O que é que lhe dirias? Não sei, ficava sem palavras. Ficavas de boas bocadas a olhar para ele? Sim. Uma frase que te define? Uma frase? Que sou uma pessoa calma. Ritual antes dos jogos? Não tenho nenhum ritual antes dos jogos. Se não fosses defesa, em que outra posição é que estarias de jogar? Guarda-redes. Já experimentaste jogar a guarda-redes? Já. Já houve um jogo que eu joguei a guarda-redes aqui no Benfica, que o André foi expulso num jogo e eu fui para a baliza. Defendeste alguma coisa? Foram poucos minutos, acho que cerca de 10 minutos que eles não chegaram muito à baliza. O que é que lhe dirias ao Génio da Lâmpada? O 38 é algo que nós queremos muito e o Benfica isso também. António, para terminar, o Sportly joga o Benfica numa palavra. Grandioso. As tuas redes sociais são repletas do Benfica, respiram o Benfica. És mesmo benfiguista desde te lembras de ser gente? Sim, sempre fui benfiguista por influência do meu pai. O meu pai também é um benfiguista ferranho, principalmente o meu irmão que é o mais benfiguista se calhar da família. Foi-nos passando isso e claramente que o Benfica é uma forma de viver e é algo muito bom. Qual é que é a tua primeira memória que sim que te lembres? Do Benfica? Do Benfica. Eu quando me lembro do Benfica lembro-me do miúdo que chegou aqui e que ia ao estádio e que cada vez que olhava para o relevado pensava que um dia ia estar ali e era sem dúvida aquilo que eu pensava sempre que entrava no estádio e hoje poder pisá-lo é algo extremamente feliz e algo que me deixa super orgulhoso. Foi isso? Te lembraste quando pisaste pela primeira vez no Real ao estádio da Luz? Sim, claramente sim. E para um jovem jogador como é que é lidar com todo este reconhecimento e ao mesmo tempo ter os pés bem assentos na terra? As notícias acabam por sair e é algo que conforme vamos crescendo vão falando mais de nós mas eu sou um miúdo que tento ficar olhando a esse tipo de coisas e tento viver a minha vida normalmente sei que acaba por ser mais difícil algumas coisas que tenho que aplicar de fazer para ser jogador do Benfica mas é algo que tem que ser porque eu para representar o Benfica tenho que deixar algumas coisas de parte. Qual é a probabilidade de fazeres uma tatuagem? Acho que nenhuma porque eu não sou muito tatuagem, sou rapaz muito simples e não ligo muito a tatuagens. Mas do Benfica se calhar ainda pensavas assim um bocadinho ou não? Certamente se fizesse era por causa do Benfica. Tipo o quê? É algo a ver também se calhar com a minha estreia no Benfica ou uma mensagem que seja muito ligada ao Benfica. Cresciste em Penaldo do Castelo, no distrito de Viseu. Como é que foi passar a infância numa localidade mais pequena, talvez também mais pacata? O que é que recordas? Era o quê? Muitas brincadeiras na rua? Eu morava em Penaldo do Castelo, na terra dos meus avós. A minha mãe também é de lá. Sempre fui atrás do meu irmão que jogava no clube da terra, que era o Penalva. E foi a partir daí que eu comecei a pegar o bicho da bola e hoje estou aqui graças também ao meu irmão e a esse bichinho que trago desde pequenino, muito por influência dele. Ou seja, começaste no futebol porque o irmão mais velho acabou por te puxar para jogares. Sim, eu ia sempre ver os jogos do meu irmão e ele sendo três anos mais velho que eu e podendo ter a possibilidade de já ser federado e eu ainda ser muito novo e não ter essa possibilidade, acabava por pegar na bola ao fim dos jogos e era isso, ia muito atrás do meu irmão. E da tua infância, o que é que recordas com o mais saudade? Acima de tudo era a liberdade que eu tinha de sair da escola e ir para o treino e ter a liberdade de poder jogar como eu queria, à minha maneira. E também o poder jogar com o meu irmão na rua também era uma liberdade que eu gostava muito, à frente de casa eu gostava muito de jogar com o meu irmão. Hoje em dia é algo que já não o posso fazer, mas que guardo com muito carinho. Mas isso era com que idade? 4, 5, 6 anos? Sim, a partir dos 4, 5, 6 anos que há atrás do meu irmão e mesmo quando voltei, quando comecei a ser federado no futebol nós acabámos sempre também nos tempos livres de jogar futebol um com o outro. A tua primeira tentativa de integração no Benfica Campos, tinhas 11 anos, ou seja, eras mesmo muito novo. Como é que foi lidar com sentir saudades da família, com aquelas noites em que não conseguias dormir? Foi o tempo muito difícil, de certeza que o tempo mais difícil que eu tive aqui no Benfica porque eu passei muito mal, tinha muitas saudades de casa, era um miúdo que ainda era muito frágil, era muito novo, tinha 11 anos e na altura, com a ajuda dos responsáveis do Benfica acabei por voltar a casa e foi um passo em frente naquilo que é a minha curta carreira. Como é que num jogador de 11 anos, uma criança digamos assim, se dá esse passo atrás e nunca se perde o foco de isto é o que eu quero e este aqui é o objetivo? Eu acho que não acabou por ser um passo para trás, mas sim um passo para a frente, porque eu estando no Benfica tão novo, não estava a ser aquilo que eu queria e estava a ser prejudicial naquilo que era a minha vida também enquanto miúdo e entende-se que eu devia voltar a Viseu e também foi um passo em frente na minha carreira. Por isso. Voltaste a casa, mas depois quando é que regressas ao Benfica? Eu regresso ao Benfica passado um ano, faço um ano no Viseu United, volto ao Benfica em sub-14 e a partir daí sempre estive no Benfica. Por falar em Viseu United, já tiveste a oportunidade de regressar e fazer aquele jogo de matreques contra o teu antigo mister, o João António Figueira? Sim, na altura, nos anos precedentes, eu voltar para o Benfica, que é que eu vou por lá ir. Hoje em dia já não vou muito, também pelo fim da ligação que o mister João também teve com o clube, mas mantenho sempre o contacto com os meus antigos colegas de equipa. Durante as camadas mais jovens, de certeza, há absolutamente um dia em que pensaste assim, é isso que eu quero ser no futuro, eu quero mesmo ser jogador profissional de futebol. Existe o mesmo esse dia, lembras-te como é que foi? Eu sempre tive o feeling que ia ser jogador de futebol, sentia que dentro de mim, que eu ia ser, apesar de todas as dificuldades que tive que passar. Mas nunca descobri também a escola, que era muito importante para mim e a minha mãe e o meu pai nunca me deixaram também deixar a escola de lado, mas eu sempre senti dentro de mim que eu ia acabar por ser jogador de futebol. Então, e vamos supor que não tinhas seguido essa carreira, íamos ter aqui um médico, um engenheiro, um advogado, era o quê? Não, acho que algo que tenha a ver com a gestão, porque eu não gosto muito de advogados, médicos, eu também não gosto muito de sangue, de hospitais, por isso tem algo a ver com a gestão. Tu eras bom matemático, de certeza. Sim, sim, gostava muito da matemática. Vamos passar agora dos teus primeiros passos para as referências. O Rubén Dias sempre vai ser uma referência para ti. Sim, o Rubén é para mim uma referência, como também é para as pessoas aqui do Benfica que amos, porque o Rubén entrou muito cedo aqui no Benfica e hoje em dia está à vista tudo aquilo que ele está a conquistar e temos a certeza que ele ainda vai conquistar muito mais. E ter o Luizão como referência, como é que é? O Luizão é uma pessoa muito importante aqui no Benfica, eu cresci a ir ao estádio e a ver o Luizão jogar e hoje em dia ser eu a jogar e ver o Luizão de fora a apoiar-me é algo que é excepcional para mim. Também está a primeira vez em que viste o Luizão ao vivo no Estádio da Luz? No Estádio da Luz não, mas lembro a primeira vez que vi o Luizão, eu até tenho a foto. Mas tens essa foto aí contigo? Tenho aqui no Estádio da Móvel, se quiser eu até posso mostrar a foto de mim do Luizão, o Luizão está em cima, foi no meu primeiro dia no centro estágio, a malta apanhou o Luizão e toda a gente sabe que ele é um ídolo aqui no Benfica e acabámos por tirar uma foto com ele. Foi completamente memorável. Sim, sim, sim. Então, e lá em casa, os irmãos Silva já chegaram a partir alguma coisa a jogar a bola ou eram bem comportados? Nós sempre fomos muito reguilas desde pequeninos e gostávamos muito de estar sempre a fazer alguma coisa, nunca parávamos no mesmo sítio e acabámos por partir algumas coisas, algumas dores de cabeça para a minha mãe, mas algo normal daquilo que é um miúdo que gosta muito de jogar a bola. O que é que partiam? Os jarras, candeeiros? Sim, era mais por aí, eram coisas que estavam mais expostas principalmente na sala, jarras, candeeiros, esse tipo de coisas. Quem que ainda te trata por António João? Só se for a tua mãe quando quiser puxar as orelhas. A minha mãe trata-me por António João também porque o meu pai, o meu pai por acaso trata-me por João, porque o meu pai queria que eu me chamasse João e a minha mãe Antónia, foi daí que veio o António João. Mas hoje em dia a minha mãe também não costuma ter muitas dores de cabeça comigo, eu tento ser o mais tranquilo possível para também não arranjar por problemas, porque ela também já tem os problemas da vida dela. E agora falando um pouco dos teus pais, quais é que são aquelas palavras que nunca vais esquecer? Eu acho que acima de tudo nunca vou esquecer as noites que passei aqui, que passávamos noites ao telefone porque eu não conseguia dormir e era muito difícil para mim. E as palavras de incentivo que eles tiveram para mim foram muito importantes. O que é que eles diziam nesses momentos? Os meus pais sempre foram pessoas muito introvertidas e eles tentavam sempre dizer as coisas certas na hora certa e acima de tudo para eu não desistir e para acreditar em mim, que essa era uma fase que eu ia ultrapassar e que me ia dar frutos à frente. E hoje em dia sou muito agradecido aos meus pais e isto está a correr bem muito por causa deles. Já voltaram a ter a conversa de como era antigamente e agora o caminho todo que percorreste? Sim, principalmente a minha mãe que ela sofreu mais que o meu pai, também é normal. E ela às vezes liga-me a dizer isso, lembras-te como era antigamente e fica muito orgulhosa de mim por tudo o que eu passei, por tudo o que eu sofri e hoje estar a viver isto tudo é um semprêmio. Isso tenha sido em 2015, ou seja, na tua tentativa de integração no Benfica Campos, da mesma maneira tiraste a fotografia com o Luizão, acabaste também por conhecer alguns jogadores que certamente devem ter dado assim o friozinho na barriga, ou seja, como é que foi conhecer? Jiménez, Gaitan, tu até intitulaste o mágico. Eu gostava muito de ir ao estádio, sempre fui de ir ao estádio e sempre que podia ir ao estádio e ver os jogadores aqui tão perto de mim era algo que me deixava muito orgulhoso. E o Gaitan, na altura, era um jogador incrível, era um jogador que eu gostava muito e sem dúvida que poder ver os jogadores aqui ao nosso lado e tão perto de nós era algo que nos deixava muito orgulhosos. E o Sporting e o Benfica, sentes que de certa maneira apontou caminhos, apontou valores para a vida? Claramente que sim, os jogadores que ingressam aqui no Benfica Campos acabam depois por sair, pronto, porque também é a vida, não podemos vingar todos aqui no Benfica, acabam por sair grandes homens e com os valores que de certeza que os pais são muito agradecidos ao Benfica por tudo aquilo que o Benfica passa também para os jogadores. E o que é que se aprende com o passado dos anos? Mesmo até a nível pessoal, não só a nível profissional, o que é que se aprende? Prende-se muito, nós também viemos para aqui muito novos e depois também saímos, acabamos por sair aos 18 anos para ir viver sozinhos ou ir viver com outro colega e passa-nos tudo aquilo que é preciso para ir viver sozinho, desde de cozinhar, desde problemas que podemos ter em casa e que teremos que resolver no imediato, é tudo passado para nós e a nossa adaptação a qualquer contexto aqui no Benfica é sempre fácil porque temos sempre ajuda de toda a gente. Só não te ensinaram a lavar a roupa porque não era por si. Aqui também, também nos ajudam com a roupa, por isso é mais tranquilo. Sereno, calmo, tranquilo, desde que tens memória sempre foste assim ou foi algo que veio com o tempo? Quando era mais pequena era mais regulado e quando comecei a vir para o Benfica também o facto de estar sempre com os meus amigos aqui, fui ficando cada vez mais calmo porque era algo também da minha posição que também era muito importante e com o passar dos anos fui sendo cada vez mais calmo. Mas também sou mais calmo naquilo que é o campo, porque eu fora de campo sou se calhar mais reguila, com os meus amigos também gosto muito de brincadeiras, mas dentro do campo tenho de ser o mais calmo possível, sim. E esse jovem calmo, maduro, por vezes também quebra ou não? Hoje em dia já nem tanto porque já estou numa idade que já começo a perceber as coisas e consigo lidar com as coisas de uma forma muito mais fácil, mas antigamente sim, era muito difícil para mim. Mas se fosse agora, nesta altura, por alguma eventualidade, quebravas, de quem é que sentias a mais falta? Certamente os meus pais, porque eu estando em Lisboa e os meus pais em Viseu sinto a falta deles, claro, não tanto como sentia quando ingressei no Benfica Campos, mas também sinto a falta deles. António, daqui a 50 anos o que é que gostarias que os teus netos lessem sobre ti? Gostaria que quando falassem de mim e aos meus netos, que falassem de uma forma honesta e da forma como eu sempre fui como homem e espero ser daqui em diante e da forma como representei o Benfica, também seria muito importante para mim. Obrigado. Obrigado.